Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então, o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento. A Bíblia ensina que o cristão não foi feito para viver isolado, adorando a Deus apenas na sua casa. A Bíblia ensina que o cristianismo requer que nós aprendamos a viver em comunidade cristã para que estimulemos uns aos outros a prática de boas obras e para que juntos exercitemos nossos dons espirituais, para que complementemos o trabalho um dos outros e assim possamos cumprir com a missão da pregação do Evangelho. Lemos em Hebreus 10, 23 a 25, o seguinte. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Em primeiro lugar, o apóstolo diz para nos apegarmos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Porque a volta de Jesus, a salvação por meio de Cristo, são coisas certas, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, ele diz para pensarmos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Isso significa que não fomos realmente feitos para vivermos isolados. Se você adorar a Deus só na sua casa, você não pode motivar outras pessoas como poderia a praticar o amor e as boas obras, e outras pessoas também não podem motivar você. E no verso 25, há o conselho. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Cristo, mais importante é nos reunirmos para nos encorajarmos mutuamente. Quando fazemos isso, nós nos tornamos mais fortes, porque todo o trabalho, praticamente todo o trabalho que é realizado em equipe, se alcança mais sucesso. Além disso, é no corpo espiritual de Cristo, é na igreja, que nós podemos exercitar os nossos dons espirituais. Dons espirituais, amigo ouvinte, não podem ser exercitados, exercidos de forma individual, porque aquilo que você faz bem, outro irmão não faz tão bem. E aquilo que um irmão não faz tão bem, ou melhor, que ele faz muito bem, você não o faz. Então, um precisa do outro. É por isso que em Romanos, capítulo 12, versos 3 a 6, lemos o seguinte, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoráge-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Como nem todos têm os mesmos dons e as mesmas habilidades, uns precisam dos outros, para se fortalecerem mutuamente e para se complementarem. Por isso, amigo ouvinte, você e eu somos chamados a vivermos em uma comunidade espiritual, que é a igreja, para que nós possamos, através do exercício dos nossos dons espirituais e do amor de uns para com os outros, motivarmos e convidarmos outras pessoas a se unirem a nós no preparo para a segunda vinda de Cristo. Este é o propósito de Deus. E se você aprendeu com alguém de que você pode viver bem em comunhão com Deus, sem ir à igreja, saiba que esta pessoa não foi usada por Deus para lhe aproximar da compreensão bíblica do que significa uma igreja. Tenha muito cuidado, pois Satanás tem desencaminhado muita gente em relação a este assunto. Que você tenha momentos muito agradáveis hoje. Um forte abraço e até amanhã.